Ele mudou e mudou pra melhor. Conheçam todos os detalhes do Mizuno Wave Rebellion Flash 2. Fala, corredores! Tudo bem? Tá vendo esse cara aqui? Te lembra alguém? Te lembra esse cara aqui? Pois é, meus amigos. Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes do irmão do Rebellion Pro. Conheçam a partir de agora do Mizuno Wave Rebellion Flash 2. E daqui a pouco eu volto. Vamos lá, então? De pertinho, o Mizuno Wave Rebellion Flash 2. Parte de fora, parte de dentro. Bem bonito o calçado, né? Cabedal dele é em mesh pra lá de respirável. Olha só como é que você consegue ver aqui, ó. A parte de dentro do tênis vazado. Olha só. É bem fininho. É bem respirável. Seca bem rápido e torna o tênis ainda mais leve. Cabedal de todo o tênis é assim. Os passadores. Parte emborrachada pra poder manter a integridade do cadarço. Tem o furo extra, que eu gosto sempre de usar pra poder ajudar na amarração e dar ainda mais estabilidade. A língua é uma língua bem fininha. Não é atachada na lateral. Porém, tem aqui, ó. Esses passadores no meio da língua. Pra poder manter a língua estável. E não ficar descendo nem movimentando pra lateral. O que deixa a língua no seu lugar devido. Apesar de ser um tênis treino de velocidade, né? Um tênis pra performance, digamos assim. O colar dele é até um colar com um pouquinho de enchimento. Deixa ele ainda mais confortável. Não é aquele colar muito fino. E ele tem uma peça aqui atrás de contra forte. Pra dar ainda mais segurança e estabilidade. Uma peça que te abraça o calcanhar. Ela começa desde aqui de trás, ó. Na parte de toda de trás do calçado. É pra te dar realmente segurança e estabilidade a cada passada. Prende bem aqui atrás. É muito bom mesmo. Inclusive, é uma opção boa pra quem tá usando um tênis com placa pela primeira vez. Pra te dar bastante segurança. A entressola tem duas densidades diferentes de borracha. Na parte de cima, é a Mizuno Energy Light Plus. Que é uma parte, digamos assim, mais macia. Pra estar mais retorno de energia. Aqui no meio, a gente vê esse cinza aqui. Mais escuro. É a placa. Não é de carbono. É uma placa de nylon com fibra de vidro. E ela é por toda a extensão do calçado. Você consegue ver? Desde aqui da frente até a parte de trás. Inclusive, ela vaza aqui embaixo. Tá vendo só? E aqui na parte de baixo, é uma outra densidade de borracha. Que é a Mizuno Energy. Tá vendo? São duas densidades diferentes. Duas cores diferentes. E no meio, essa placa de propulsão. Pra poder fazer esse sanduíche do calçado. Fazer tanto a responsividade, quanto o retorno de energia. Olha que bacana. Interessante, né? Já no solado, borracha injetada por toda a sua extensão. Olha só. É muita borracha. É um tênis que não escorrega. E vai rodar muito. Olha a espessura dessa borracha. Vai rodar bastante. Com toda a certeza. É um tênis que tem placa. Então, ele não é muito flexível, né? É um tênis que tem 6,5 milímetros de drop. O tipo de pisada dele é neutra. E quanto será que pesa o Mizuno Wave Rebellion Flash 2, tamanho 41, masculino? Olha aí. 249 gramas. É um tênis para treinos de velocidade. E por que não provas também, né? A base dele não chega a ser larga. Digamos assim, que é uma média. E será que lembra alguém esse cara aqui? Olha só. Te lembra alguém? É irmão do Rebellion Pro 2. Olha só. Um pertinho do outro. Lembra bem, né? Mas o Rebellion Pro tem placa de carbono, enquanto o Rebellion Flash tem placa de nylon. Bem interessante, né? E bonito. Bem bonito. Eu gosto dos tênis da Mizuno. Esse design é diferente. E ele tem esse ângulo de ataque. Bem parecido com o Rebellion Pro. Você não vai nem perceber que ele não tem... Digamos assim, tá faltando um pedaço aqui na parte de trás do tênis. Porque a cada passada ele vai fazer esse movimento pra você. E você vai entender da mecânica e vai tirar com toda certeza o melhor dele. Olha que interessante. Tá aí então, meus amigos. Todos os detalhes do Mizuno Rebellion Flash 2. Viram só? Pra quem é esse tênis, Silvio? Bem, como eu sempre digo, os tênis com placa de propulsão não são para os iniciantes. Ele não é um tênis pra rodagem. Ele não é um tênis pra quem tá começando a correr. E sim, é um tênis pra aquele atleta intermediário. Que já entende um pouco de corrida e tá buscando um degrauzinho acima. Um algo a mais. Por quê? Ele é vendido como um tênis para treinos. Um tênis com placa para treinos, com propulsão. Mas é uma opção, principalmente pra quem tá buscando iniciar nos modelos com placa. Tá aqui, ó. Você começa a correr com ele pra entender da mecânica de como funciona um tênis com placa. E aí, posteriormente, você vira a migrar para a placa de carbono. Quem sabe? Mas, vou te dizer o seguinte. Tem gente que vai parar por aqui. Porque ele realmente é muito bom. A mudança total do Flash 1 pro Flash 2 da Mizuno, a mudança, assim, me agradou demais. Mas, não é um tênis para quem está começando a correr. Porque ele tem a placa de propulsão. Ele tem outra proposta. Ele é um tênis para performance. Ele é um tênis para seus treinos de velocidade. E por que não também usar ele em provas? Dá pra usar tranquilamente em provas. É porque a Mizuno, comercialmente, vende o Rebellion Pro para provas. E o Flash para treinos. Mas, eu só posso ter um tênis no meu armário. O Flash 2 vai atender perfeitamente, tanto nos treinos de velocidade, quanto também para as provas. Com toda certeza. Eu testei o Rebellion Flash 1, o ano passado. Não gostei muito dele. Achei ele um pouco duro. Mas, a Mizuno repaginou esse tênis e deixou ele muito parecido com o Rebellion Pro. Inclusive, esse corte na parte de trás do tênis. O ângulo de ataque lembrando um ao outro. Tecnologias trazidas do Rebellion Pro. Então, deixou o tênis bem, bem, bem melhor do que o ano passado. E, te digo o seguinte, fiz excelentes treinos com esse cara aqui. Às vezes, até treinos tão bons quanto com placa de carbono. Sendo que a placa dele não é de carbono. A placa dele é de nylon com fibra de vidro. O que é uma opção, digamos assim, economicamente viável. Para muita gente que quer começar a entender como funciona um tênis com placa. Aqui, ó. É uma excelente opção, sim. Porque ele vai te dar a propulsão. Claro que não é a mesma propulsão do tênis com placa de carbono. Porque é outro material. Mas a proposta é bem parecida. Um tênis para te dar uma propulsão. E é uma excelente opção, sem dúvida alguma. Principalmente para quem quer a primeira opção com tênis com placa. Ou quem está buscando, simplesmente, uma composição. Ah, Silvio, eu tenho, por exemplo, o Rebellion Pro. E não quero desgastar ele nos meus treinos. Treinos de velocidade, eu vou fazer com o Flash. E nas provas, eu vou usar o Rebellion Pro. Essa, sem dúvida alguma, é a melhor composição do nosso armário. Faltaria só um tênis para rodagem. E aí estaria perfeito para poder fazer o rodízio. Quem sabe aí, por exemplo, o Sky da Mizuno também. Então, esses dois tênis se complementam. O ideal seria isso. Mas, para quem não pode ter os dois modelos no seu armário. É, sem dúvida alguma, uma opção excelente. O Flash 2. E você, já teve o Flash 1? Teve o Rebellion Pro 1? Ou tem o Rebellion Pro 2? Coloca nos comentários aí. E se você está buscando um tênis com propulsão, aqui, na descrição do vídeo, está o link direto para você poder comprar o seu primeiro tênis com placa de propulsão ou uma excelente opção de tênis com placa para treino. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com um amigo ou amigo que gosta de conhecer novas opções no mercado de corrida. Quem sabe esse pode ser o seu primeiro tênis com placa de propulsão ou de algum amigo seu de corrida. Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp. Grupo de assessoria. Todo mundo gosta de novidade. E essa novidade aqui é um acerto e tanto da Mizuno. E claro, dá aquela moral para a gente. Se inscreve aí no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Sempre trazendo as melhores opções para você. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais. Tudo é quilometragem sempre com K. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Strava. Tudo é quilometragem. E não vai embora não. Faça uma maratona quilometragem. Tem aqui duas opções de vídeo para você poder assistir. São mais de 750 vídeos aqui no nosso canal. Dica de prova, cobertura de prova, dica de treino, review de produtos. Tudo que é sobre corrida, você vai encontrar alguma coisa aqui com toda certeza. E até o próximo vídeo. Valeu!